O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita de salsicha no palito. Novidade, gente! E para a receita de hoje nós vamos precisar de uma colher de sopa de manteiga ou margarina, um ovo, uma xícara de chá de leite, uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, uma colher de sobremesa de fermento em pó, meio quilo de salsicha, um prato para a gente colocar depois que fritar, vamos precisar também de palitinhos de dente, uma colherzinha de café de sal, você também vai precisar de uma panela com mais ou menos meio litro de óleo bem quente. Vamos ao preparo, gente! Olha, a salsicha, você vai ferver ela, jogar água fora, esperar secar, e eu cortei ela em três partes. Vou cortar essa aqui para vocês verem como eu cortei, cortei assim e assim. Agora nós vamos pegar, vamos fazer o preparo, o preparo da massa para a gente banhar a salsicha para fritar. Vamos lá! A gente pode fazer essa mistura toda no liquidificador, mas eu vou fazer na minha tigela porque para mim hoje vai ser mais fácil. Então vamos lá! Vou colocar primeiro a manteiga, o ovo, o leite, vamos mexer, e vamos acrescentar a farinha de trigo. A gente vai fazer como se fosse uma massinha de torta. Agora eu vou colocar o fermento. E vou mexer até ficar uma massa homogênea. E agora a gente vai colocar o sal. Nossa massa já está lisinha. E agora nós vamos lá para a cozinha para a gente fritar. Agora a gente vai ver se o nosso óleo já está quente. A gente vai pegar o palito. Ó, está fritando o palitinho, então o óleo já está quente. A gente já pode banhar as salsichas na massa. Vamos lá? Olha aqui, ó. Vai fazer dessa forma. Vai colocar no óleo. Vai banhar a salsicha. Vai colocar no óleo. E vai colocar no óleo. Quando eles estiverem douradinhos, a gente já pode retirar. Ó, esses dois já estão douradinhos e a gente retira. É muito gostoso, gente. Vale a pena fazer. Vamos fritar de novo. A gente banha. Dá uma batidinha para tirar o excesso. Coloca para fritar. Mais um. Banha. Dá uma batidinha para tirar o excesso. Coloca para fritar. Banha. Tira o excesso. E daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ficou. Já estão douradinhos, olha. Já está na hora de retirar. Está prontinha a nossa receita de salsicha no palito. Eu espero que vocês tenham gostado. E o Culinária em Casa de hoje quer oferecer essa receita para a minha amiga lá de Ribeirão Preto, a Vanessa Ramos. Todas as vezes que eu respondo seus comentários e eu me emociono muito com o seu carinho, viu? Muito obrigada mesmo. E eu quero agradecer a Deus grandemente pela sua vida, viu? Um beijão para o pessoal de Ribeirão Preto também. Muito obrigada. Beijos mesmo pelo carinho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Bem-aventurado os perfeitos de caminho. Bem-aventurado os que andam na lei do Senhor. Salmos 119. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo.